A Taça de Portugal de Maratonas Sportzone decide-se em Santarém. A última etapa da Taça Sportzone realiza-se no âmbito de mais um festival Bike Portugal e promete forte animação. Além dos praticantes de competição, vão também marcar presença milhares de participantes de lazer. O colorido das Maratonas BTT vai animar Santarém e dar a conhecer os vencedores da Taça de Portugal 2012. Não faltes a mais uma emocionante prova da Taça de Portugal de Maratonas Sportzone dia 20 de Outubro no Festival Bike.